Olá seja bem-vindo mais um vídeo do canal hoje nós vamos fazer a atualização dos recursos adicionais da máquina virtual quando a gente deve fazer isso né por exemplo aqui no Oracle Virtual Box nós temos a versão 1.5 é 5.1.14 enquanto a máquina virtual mesmo ela já deve estar bem desatualizada aí 5.0.1 se não me engano e para que que serve essa atualização geralmente quando a gente faz a instalação de uma máquina virtual é sempre bom a gente fazer o que a instalação dos recursos adicionais na máquina virtual para ele sempre fazer a sincronização por exemplo do mouse entre o host entre a máquina virtual né geralmente a gente faz isso daí para ter melhor sincronia tal essa parte aqui do recurso da máquina virtual depois a gente vê por dentro do ctrl c na minha máquina real na minha máquina host e ctrl v na minha máquina virtual então é ele que sempre vai fazer essa parte aí para gente né então eu vou estar ligando a minha máquina virtual aqui é lembrando né ela já tem essa parte dos recursos adicionais bem antiga aí e o meu Oracle Virtual Box que tá instalado no Windows ele já é uma versão mais nova então é por isso que a gente vai fazer essa atualização aí ok enquanto isso a gente espera um pouquinho a minha máquina que carregar né apesar do Linux ser uma versão bem antiguinha 5.7 aí né ela é uma versão bem funcional só para testes aí não é nada de ambiente de produção então a gente vai fazer o que a desinstalação né e depois a instalação novamente ok vamos dar um detalhes aqui ó aqui ó Virtual Boss Guest Guest Additional Service é esse cara aqui que a gente vai fazer a instalação a a desinstalação e a no caso aí a atualização do serviço tá bom para quem já tinha acompanhado alguns dos vídeos né usuário é Oracle e a senha é Oracle inicialmente para a gente poder estar logando na nossa máquina aí ok como é que a gente sabe qual é a versão que está instalado nessa máquina aqui ó virtual nós vamos vir aqui por terminal tá primeira coisa é se transformar em super usuário sou menos né vou aumentar aqui o tamanho do zoom para vocês verem melhor então então zoom in aqui né para ficar legal aí usuário Oracle senha Oracle né e aqui agora ó a gente tá aqui com cerquilha né quer dizer que nós somos super usuários e indo para o CD barra aqui e consultando um diretório se não me engano é o OPT é ele mesmo tá o meu Guest Additional aqui da minha máquina virtual é o 5.0.4 nós vamos fazer a desinstalação dele então ó entramos na nossa pasta OPT e vamos entrar na nossa pasta virtual Box né VBox Guest Additional correto se nós formos ver aqui deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui nós temos aqui um arquivo chamado uninstall então para gente executar esse arquivo a gente dá o ponto barra uninstall.sh tá ele vai falar aqui que ele falhou tudo tal em parar os serviços mas ele tá conseguindo remover aqui ó deu ok deu ok ele conseguiu remover certo para nós aqui vamos dar um zoom menos zoom out aqui né legal então agora a gente vai ter que fazer o que a reinstalação da versão mais nova vou dar um exit aqui novamente tá só pra gente sair desse do prompt e a gente vem aqui ó né aliás em dispositivos inserir imagem de CD de instalação para o convidado bom fazendo isso automaticamente o Oracle VirtualBox ele montou pra gente a unidade aqui ó VBox Additionals correto é preferível que a gente faça a instalação também por prompt tá então ó vou fazer o zoom in aqui correto transformando em super usuário su espaço menos e Oracle com o password vamos entrar no diretório vamos entrar no diretório cb barra cd média e ali vai estar o que o cd montado pra gente né no caso lá aqui que a gente clicou cd vbox agora ó agora ó a nossa versão é 5.1.14 correto correto e existe aqui ó um vbox linuxaddition.run mesma coisa pra gente executar .barra vbox linuxaddition.run 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 ó aqui ele vai fazer o que ó tentar fazer a instalação ele pergunta se você quer continuar né ó vamos digitar yes aí e aí ele vai copiar os módulos da montagem pra dentro do linux tá a gente pode perceber que lá quando a gente deu ls ele tem várias versões tá então ó tem pra windows tem pra solares né pro linux em si até algumas versões x86 correto e ele vai fazer acabar de fazer a instalação com isso né a nossa máquina virtual e o nosso host real eles ficam com a mesma versão agora então fica melhor aí se trabalhar a parte de recurso do mouse né aquela parte que eu falei pra vocês de dar o ctrl c e ctrl v é aqui ó nessa parte de integração se não me engano do mouse e tem aqui não é nem aqui ok places ó área de transferência compartilhada no caso aqui a gente pode pegar e habilitar nós podemos dar um ctrl c por exemplo num texto no windows depois dá um ctrl v dentro da nossa máquina virtual se a gente deixa essa parte aqui habilitada e ele vai dar certo bom feito agora isso daqui vamos sair vou desmontar aqui o meu cd tá ó botão direito eject beleza né e é bom agora a gente pegar e reiniciar então vou dar aqui um shutdown restart né pra ele mostrar certinho aí que fez a instalação agora pra gente né como é uma máquina que tá instalada o oracle 11 né express ele demora um pouquinho mais pra dar os devidos o shutdown aí do oracle tá e aí reiniciando os serviços e já vai iniciar novamente aqui pra gente né nossa máquina virtual como é um oracle do próprio é um linux do próprio oracle né ele tenta já facilitar bastante essa parte de instalação do próprio dos próprios produtos da oracle né vai mostrar lá o ambiente gráfico e tal pra ficar uma coisa mais bonita já carregou o ambiente gráfico vou dar o detalhes aqui ó start virtualbox correto conseguiu aqui ó guest additional service tá legal usuário o oracle sem a oracle se nós formos aqui agora no terminal cd barra cd opt ó já tá instalada a versão 5.1.14 agora entre a minha máquina virtual e a minha máquina real né 5.1.14 os dois estão aí com a mesma versão estão sincronizados ok até mais e até a próxima aula ó tá ó ó Obrigado.